Hoje tivemos um resultado aqui que não era o resultado que nós queríamos, uma vez que nós temos três pontos de desvantagem do nosso adversário, portanto temos que jogar sempre para ganhar. Não conseguimos hoje a vitória. O adversário também teve algum mérito a partir do momento que se pôs, que empatou o jogo. Também é verdade que foi muito anti-jogo. O equipe sempre a retardar a bola em jogo, mas isto é uma constante do futebol turco, portanto hoje não foi nada de novo. Mas também é verdade que hoje não fizemos um jogo ofensivo tão forte como costumamos fazer e por isso fomos penalizados, não conseguimos ganhar hoje este jogo aqui. Bom dia, hoje em dia. Bom dia, hoje em dia. Bom dia, hoje em dia. Vamos ver com que nós fizemos um jogo de 3 pontos atrás. Nós precisamos ganhar todos os campeões que fizemos. Mas nós precisamos ganharmos todos os campeões. Mas nós precisamos ganharmos de uma chance ao jogo. Hoje em dia, nós precisamos fazer muito tempo. Um dia depois, um tempo de fazer muito tempo. O time de fazer um jogo de muito tempo. O jogo de futebol treinado por muito tempo. Mas isso é uma situação de novo. Não é uma situação de terça a partir do dia. A verdade é que o time, era um pouco mais que antes dos maços, a mais mais que mais que ele não foi de mais. Isso também foi de salar. Mas não é? Não tem que fazer. Não tem que fazer. A gente tem que fazer. A gente tem que fazer isso. 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 Fenerbahçe contra Giresun Spor perdeu 4 pontos e perdeu pontos contra tímis como o Istanbul Spor e o Mrania também. Esses times jogam para não rebaixar, então geralmente esses jogos são considerados como um jogo fácil, mas vocês perderam pontos nesses jogos. Qual é o problema na sua opinião? Por que foi assim? Faltam 3 jornadas para o campeonato acabar na Turquia. Fernan Bartos até o jogo de hoje e até o próximo jogo. A data ficou mais complicado, mas matematicamente ainda está na luta. para poder ser o primeiro. Isso para mim é que é importante, está fazendo uma retrospectiva daquilo que já aconteceu dos pontos que se perdeu e dos pontos que ganhou. Nesta altura isso para mim não tem interesse nenhum. Ligin bitmesine 3 maç kaldı. Evet, bugünkü mağlubiyet sonrası işler bizim için biraz daha karmaşık oldu ama matematiksel olarak hala şampiyonluk şansımız var. Benim için önemli olan bu. Benim için geçmişte hangi maçları kazandığımızın, hangi maçları kaybettiğimizin önemi yok. Benim için önemli olan yarışta olmak. Başka sorun yoksa? İyi akşamlar. Até aman. E aí